Olha só, gente, como a maldade do ser humano é grande. Bem, eu estou estipulando isso, que até então não sei de nada. Mas é o que é que está acontecendo aqui. A gente percebe que colocaram fogo na pista, né? Isso parece muito com um incêndio criminoso. Estou aqui no garrafamento maior do mundo, entre Santa Cruz, do... como é? Capibari. Capibari, né? E Caruaru. E a gente está preso aqui no trânsito, porque supostamente está pegando fogo aí na estrada. A polícia já está por aí, a rodoviária. E eu acho que é incêndio criminoso sim. Então a maldade do povo é muito grande. Observa-se muitos manifestantes lá. É, a mamãe está dizendo aí que observa-se muitos manifestantes, etc. Então, fala alguma coisa. O que eu sinto é porque a fumaça, né? Ela só prejudica ainda mais a aceleração do crescimento global, né? O efeito estudo, etc. E tal. E a gente observou ali que a polícia rodoviária chegou, né? Mas os manifestantes continuam lá, que o fogo só aumenta, né? Você tem alguma ilusão sobre o que é que está acontecendo aqui? Rapaz, eu acho que isso aí é protesto com relação a essa questão aí da previdência, né? Eu acho que é. Nós sabemos que o nosso presidente está por aqui, né? Para o lado do Pernambuco. E eu acredito que deve ser algo relacionado a isso, né? É, eu também acho. Você tem alguma teoria, Vitor? Não. Você está assustado com esse incêndio? Sim. Você está querendo ir por outra rota? Sim. É. Mas ninguém conhece, né, meu filho, outra rota? O pior é que aqui, do jeito que a gente está, não dá para sair, não. Tem que esperar mesmo. Não fica morando aqui dentro do carro. É mesmo. Se o fogo não vier para o lado de cá, né? É verdade. Um monte complicado mesmo, né? Mas a bicha não faz outra rota, não? Faz. O GPS. Mas a questão é por onde a gente vai passar. Nós não estamos ilhados? Mas ali tem, ó. De fogo. É. Fosse fôlego por dentro do mato, né? Você quer passar por dentro? Não sei. Vou deixar você. Vamos aguardar os 30 minutos? Será que é o meu filho? Mas já passa uma hora e a gente está aqui. Não é? É porque é assim. Eu não gosto de imprimir as normas de trânsito. Nesse momento, a gente, de longe, vê as chamas. Olha. Ardendo ali. Chega a estar vermelho. As coisas não estão melhorando. Pelo contrário. Estão piorando. Agora ninguém vê que é que eles estão colocando fogo. É verdade. Tentando aqui conseguir um foco. Para mostrar alguma coisa o que está vendo, né? Não sei se vou conseguir. Nossa. E assim, o que eu percebo é que quem vem de lá está conseguindo passar. Mas quem está indo para lá não consegue. Então é muito complicado. Não sei se não. Não sei se não.